Opa, como vai? Tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que você rotaciona um array bidimensional em JavaScript? Imagina que você tem uma tabela na tela e você quer rotacionar a tabela. Como é que você faz isso? Como é que você pega um array em JavaScript, um array de duas dimensões e rotaciona ele. Legal? Bom, vamos lá. Criar uma pasta, rotate, vou entrar em rotate, vou editar um arquivo chamado index.html. Aqui vai ser um array rotate. Vamos levantar um live server aqui para a gente poder ver as mudanças acontecendo e vamos de novo de view.js. Tem a menor necessidade de view aqui, só para poupar tempo rapidinho aqui. aqui é o app. V é uma nova view, cujo elemento é o app. E no data, contém lista, que é um array de arrays. Vou colocar assim e fazer um array. um array de 4 por 5 dessa maneira, olha aí. Vou inverter aqui assim. Tanto faz. desse jeito, muito bem. Aqui eu vou criar uma tabela, vou colocar a borda escrito direto no ht. Não faça assim, tá? Escreva com CSS. É só um exercício para a gente não perder tempo. Então, tá lá. Olha só o meu array, né? E agora eu quero fazer esse array poder ser rotacionado. Então, aqui na tabela, vamos colocar um arroba clique. Rotate. E aí, nos métodos, eu vou criar um método chamado Rotate. que vai fazer a rotação do meu array. Bom, primeira coisa, eu preciso criar um método para fazer zip desse array. O que que o zip faz? O zip me retorna, me transforma as linhas em colunas e as colunas em linhas. Como é que eu faço isso? O nome zip vem do Python, tá? Ele vai ter outros nomes em outras linguagens aí. Então, zip é um array. Isso aqui vai me retornar esse array, ponto map, que vai receber um item e um índice. Desse jeito. E que vai me retornar para cada índice no array, o array.map que recebe uma linha e me retorna a linha e esse índice. Então, eu vou fazer diz ponto lista é igual a zip diz ponto lista. Vamos ver se quebrou alguma coisa. Olha lá, muito bem. Então, veja que o 1 continua aqui, o menos 7 continua aqui. Tá? Mas o menos 1 vai parar lá, o 7 vem parar aqui. Quer dizer, eu tô invertendo quando clico linhas e colunas. Legal? Mas algo de errado não está certo, que é o seguinte, sumiu o último aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 5, 7, 9. Quando eu cliquei, ele virou 4 por 4. Por quê? Por quê? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos abrir um console aqui, que vai nos ser útil. Um, dois, três. Olha só. Ah, tá. É porque eu tenho um console aqui, olha só. Tenho que fazer isso na primeira linha. É assim. Agora vai funcionar. Isso. Olha aí. Beleza? Então, eu não tô rotacionando o meu array ainda, né? Esse 1 continua aqui, eu quero que ele venha parar aqui nesse canto. Ok. Mas a minha função zip já tá funcionando. Transformar numa onliner aqui. Assim, vamos ver se continua funcionando. Continua. Perfeito. Muito bem. Então, agora para rotacionar é mais simples ainda. aqui. Ele é ap.lista. Ah não, é v. Aqui eu chamei v.lista. . . . . reverse. Reverse inverte a lista. Então, olha aí. Agora tá rotacionando, ó. Um tá aqui, ele vai vir parar nesse canto. Agora ele tá aqui, vai vir parar aqui embaixo. Aí. Então, é assim, tá? Você vai precisar ter uma função zip, ela é muito útil. Então, é legal você saber fazer zip, porque serve para um monte de coisas, ok? E aí, para rotacionar o array, depende de que lado você quer rotacionar, você inverte ele antes ou depois de fazer o zip. Quer ver? Vou inverter depois para você ver o que acontece. Agora tá rotacionando para a esquerda, tá vendo? Legal? Então, se você inverter depois, ele rotaciona para a esquerda. Se inverter antes, ele rotaciona para a direita. Então, lição de casa para você aí, você pode criar seu método reverse fora da view.js, né? Para fazer o seu método rotate fora da view.js. E ele pode receber um parâmetro. Qual é a direção, né? Se você vai rotacionar para a esquerda ou para a direita. Tá aí. É assim que faz rotação de array, beleza? Espero que a dica seja útil aí. Valeu! E aí